Olá pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer um Barganhas da Bolsa, onde nós temos o objetivo de identificar aquelas ações mais baratas da B3. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e não esqueça de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. A primeira ação que eu vou falar aqui é a Aura. A Aura é uma empresa que tem ações listadas no Canadá e os BDRs aqui no Brasil. Ela por enquanto ainda não tem estoques lá nos Estados Unidos. É uma empresa que a gente gosta. É uma das melhores mineradoras júniores do mundo. Inclusive é a que mais paga dividendos. Tem uma posição financeira boa. Tem um ROIC, o retorno sobre o capital, acima de 20%. É uma empresa que vem melhorando em termos de produção. Não é necessariamente uma ação, uma barganha, mas pela qualidade da empresa, pela qualidade do ativo, nós entendemos sim que é uma empresa barata. Não estou falando em compra, mas que a gente entende que é uma empresa que vale a pena acompanhar porque é barata. Nós não podemos esquecer que além de ouro, a Aura trabalha com cobre também. E essa estrutura enxuta dela permite que quando ela precisa diminuir a produção, os custos fixos diminuem forte também. O que não acontece principalmente em mineradoras maiores. Então a Aura tem essa vantagem por ser uma empresa mais enxuta, ela acaba sendo mais eficiente e tudo mais. A empresa cresceu bem nos últimos anos. Claro que nenhuma empresa vai crescer todos os anos receita, lucro. Mas no caso principal da Aura e até o que acabou ajudando na queda das ações nos últimos anos, é porque a empresa prometeu muito dividendo, prometeu muito crescimento de produção e ela acabou não entregando isso. Talvez se não tivesse falado nada, as ações não teriam sofrido tanto. Mas enfim, como ficou muito abaixo do guidance, das próprias expectativas da empresa, o mercado acabou batendo bastante, mas como eu falei, boa empresa, boa pagadora de dividendos. Uma ação que vale a pena demais ficar de olho aqui a Aura. Temos aqui M. Dias Branco, pessoal, que em termos de múltiplo, assim como a Aura, não é uma super barganha. É uma empresa muito tradicional, é uma empresa que tem dívida líquida negativa, tem uma boa situação financeira, tem um market share absurdo, tem uma boa política de dividendos. E ela tem alguns poréns aqui que fazem com que a gente não entenda que seja interessante comprar M. Dias Branco. Tem outras ações no setor de alimentos mais interessantes, setor de bebidas, principalmente fora do Brasil também, tem outras opções mais interessantes, apesar da gente gostar da empresa. Eu gosto muito de comentar que o fato da gente gostar da empresa não quer dizer que automaticamente a gente vai recomendar a compra dela. Pelo contrário, tem várias ações que a gente gosta, mas não tem como recomendar todas. Então, no caso de Aura, a gente entende que vale a pena acompanhar. No caso de M. Dias Branco, entendemos que não vale a pena ter em carteira justamente por ter opções mais interessantes. A empresa sofreu nos últimos anos alta do dólar, alta do trigo. Quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, o trigo subiu ainda mais, prejudicou mais os resultados da empresa. E apesar de ela ter um grande market share, é uma empresa que não tem produtos com valor agregado tão grande. Então, ela tem mais dificuldade no repasse de preços, mas como eu falei, é uma empresa bem interessante. E quando a gente vê aqui as margens, pessoal, que vinham caindo forte por essas questões do trigo e do dólar que eu comentei, e o aumento de custos, palma e tudo mais, a gente percebe que o pior já ficou para trás. Então, para quem gosta da empresa, vale a pena acompanhar nesse momento. Mas como eu falei, a gente entende que tem opções mais interessantes. A gente entende que é uma ação também pela qualidade, uma ação relativamente barata, não é uma ação cara, mas que tem opções mais interessantes para a compra. Lembrando que a empresa divulgou resultados bons até, quando a gente olha agora no trimestre, apesar da queda da receita, que foi influenciada pelo volume, nós tivemos a parte de custos de despesas, aqui surpreendendo de maneira positiva, e o lucro líquido subiu mais de 121% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Temos aqui a CSN Mineração, pessoal, que é outro exemplo de empresa que não é cara, é uma ação relativamente barata também, mas que nós entendemos que tem alternativas mais interessantes. Apesar do minério não ser a nossa commodity favorita, no nosso entendimento, hoje valeria mais a pena ter vale, principalmente via bradespar, do que ter CSN Mineração. O principal motivo, pessoal, não só pela vale hoje, em termos de comparação ser mais barata do que a CSN Mineração, é que a CSN, a controladora, tem uma tendência à alavancagem. Então, se em algum momento a CSN alavancar, pode prejudicar, por exemplo, o belo pagamento de dividendos aqui de CSN Mineração. O ativo de CSN Mineração é fantástico, a mina é casa de pedra, é uma das melhores em termos de produtividade, um minério de bastante qualidade. A gente entende que tem, como eu falei, outras commodities com potencial maior do que o minério, mas o minério brasileiro sempre vai ter mercado, né, pessoal? Claro que a China nos próximos 20 anos não vai crescer o que cresceu nos últimos 20, ela vai crescer tanto a China quanto a Índia, que vão puxar as duas o crescimento global, depois os Estados Unidos, mas principalmente esses dois países que vão puxar o crescimento global, mais focado em consumo, mercado interno, do que efetivamente grandes obras de infraestrutura, mas o minério brasileiro continua tendo uma qualidade muito boa e a CSN vai continuar exportando bem, assim como a Vale também. Além disso, a CSN Mineração tem uma situação financeira tranquila, muito tranquila, tem 2 bilhões de reais quase de dívida líquida negativa, um ROI ultrapassando 30%, além de ser uma ótima pagadora de dividendos. Inclusive aqui nós temos o Payout, né, pessoal? que é o quanto a empresa lucra, é o quanto ela distribui de dividendos em relação ao que ela lucra e hoje está uma média aí de 101%, porque ela é uma empresa que não tem necessidade de fazer grandes investimentos. É um ativo muito bom, um ativo interessante, mas hoje preferiríamos ter Vale na carteira e por isso essa não recomendação aqui de CSN Mineração. Não pela empresa, mas por ter uma opção mais interessante, como é o caso da Vale aqui via Bradespar. E temos aqui Brisanet, né, pessoal, que é uma empresa, é uma microcap, já uma smallcap, na verdade, é uma empresa boa, presta um serviço muito bem. Ela hoje está basicamente focada aí na região nordeste, em cidades menores. A gente consegue, tem crescido bastante esses serviços de banda larga, fibra, enfim, tudo mais. É um mercado que tem uma concorrência forte, principalmente com as grandes empresas e tem outras empresas menores também, mas a Brisanet acaba se destacando pela qualidade do crescimento da empresa. O último resultado agora trimestral foi um pouco criticado pelo mercado, porque aumentou um pouco os custos, despesas, principalmente no segmento móvel. Isso acabou prejudicando um pouco as margens operacionais e o resultado lá na última linha. Mas a gente entende que é normal, né, pessoal? Não dá para esquecer que a empresa, ela está numa toada de crescimento, ela vem entregando um lucro, vem entregando resultado bom na última linha, vem entregando lucro, mesmo sendo o principal foco agora aproveitar para crescer. Ela vem crescendo a base, vem crescendo com qualidade, continua prestando um bom serviço. Então a gente entende que é natural, né, alguns trimestres não serem tão positivos, mas o caminho dela aqui está bem traçado. Então é outra empresa que, apesar da gente não recomendar, vale a pena aqui ficar de olho, sim, em Brisanet. Eu lembro sempre, não estou falando de recomendações, né, pessoal? Mas vale muito a pena acompanhar a Brisanet e também a Aura, né? E tanto no caso de CSN Mineração, quanto no caso de M. Dias Branco, apesar de serem boas ou ótimas empresas, a gente entende que tem alternativas aqui mais interessantes, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês o nosso site, né, pessoal? Para quem quiser conhecer mais a respeito das assinaturas da Capitalizo, a gente tem o serviço de consultoria. Os resultados, né, pessoal? Eu lembro que tudo fica disponível no nosso site, tanto das estratégias de longo, curto e médio prazos. Hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com o melhor atendimento. Por isso, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários e na descrição o e-mail da Capitalizo e o WhatsApp, né? Quem tiver alguma dúvida, manda o áudio, manda uma mensagem para a gente e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! E aí Vamos lá.